Compre qualquer produto na autofaz e ganhe 10% de desconto usando o cupom ATIVE Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz A para vocês, mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2022, modo carreira aqui na Alfa Romeo O Romeo aí já veio, é Romeo que eu chamava ele? Caraca, é Romeo que eu chamava ele Estamos na Alfa Romeo, eu não sabia né, cara que loucura Bom, então o Romeo acabou de falar aí, que os problemas né, podem ser resolvidos ali O problema do RS, pode ser resolvido ali, investindo na cadeia cinemática tá A equipe tem investigado a causa daquela falha no RS E que você teve, ó legal isso hein, não tinha isso, as temporadas passadas Recebemos a recompensa aí 240 né, para pesquisa e desenvolvimento Então isso é uma coisa boa hein mano Vamos ver aqui ó, cadê a cinemática, tem algo sobre? Sistema de ingestão de combustível, é isso, só o que tem é isso Então vamos pegar ele Aerodinâmica, chassi, 700, capacidade de setor atingido E aqui também eu acho né, não aqui dá Boa mano É isso Corporativo, aqui tem o que mano, tá alguma mudança ali né, capacete, alguma coisa assim Mas pra frente eu mudo Vamos lá então para o grande prêmio da Emília România Onde teremos também a corrida sprint né, então bora Deixa eu só ver uma coisa aqui ó Você não tem uma rivalidade no momento Ué, não me perguntaram? A imprensa vai perguntar quem você considera seu rival Pense bem em quem vai escolher Porque embora você vai receber fama se o derrotar Vai perdê-la se não conseguir Ó, então hoje ímola Pra ficar igual, o que a minha ideia é deixar igual os dois né Como no modo maitinho a próxima já é Miami Então hoje vai sair apenas esse vídeo aqui ó Do modo carreira, até o horário de eu estar saindo um pouco mais tarde Tá, e aí depois vamos O que eu faria, o que eu sempre fiz né Usar os dois GPs no mesmo dia ali Fechou? Fica muito mais fácil assim Bom, estamos bem no campeonato Quinto lugar ali ó Quinto lugar, primeira corrida Oitavo lugar, segunda Um pódio na terceira corrida Eu vi o pessoal, o pessoal não né Um cara falando Ô Maxi, engraçado, o time já pegou um pódio Pô, precisamos da Alfa Romeo Alfa Romeo aqui ó Se você não se ligou É a quarta melhor equipe tá Então Você quer que eu faça o que? Que eu desacelere ali? Não dá né Falaram também sobre Eu vou pro evento antes Agora sim veio a rivalidade As temporadas recentes Revelaram algumas das rivalidades Mais acirradas que já vimos Qual o Pnode deixaria mais feliz em derrotar? Eu vou colocar aqui O Russell Eu vou colocar o Russell Acho que faz um pouco mais sentido Não vejo a hora de raspar as rodas Com o Jorge na pista Deu ali a rivalidade E show Algumas pessoas também falaram Sobre o flashback No final apareceu ali que Desbloqueiam né Três flashbacks Galera, isso é por causa dos replays Tá Então quando eu quero ouvir algum replay É com seu acidente atrás No caso aquele do final Eu aperto o flashback Mudo a câmera do jogador Gravo o que eu preciso gravar E volto Tá Então por isso Que rolou Aqueles Sempre rola eu acho né Que nem sempre Parece aquela tela de final né Às vezes corto Às vezes não corto E é isso Bora Bora aqui avançar E vamos lá Diretão para o grande prêmio Da Emília Romanha Bora lá Beleza Vamos lá então Classificação Depois teremos a corrida sprint Com chuva hein Classificação já com chuva Minha voz E corrida também Com essas condições imprevisíveis Ah não Corrida acho que não chove não Não chove nem na sprint Nem na normal Boa Pelo menos isso Bora aqui então Voltar e vamos embora Vamos lá Já estamos aqui no segundo setor Vamos ver se dá para passar abaixo Passamos 1.3 abaixo hein Sensacional Classificação aqui na chuva Não é fácil Ainda mais numa pista Com Emília Romanha O GP de Imola realmente Não me pega Não consigo gostar dele Já muda não Vamos agora Vamos embora hein Vamos para fechar Com uma boa volta hein Com uma boa volta Para passar Com o terceiro tempo Muito boa volta Por enquanto A chuva dá aquela equilibrada né Vamos ver Bom Não sei se é adequado Não abandonar Como a chuva não vai passar Não vai diminuir nem nada Eu abandonei Mas vamos ver Sempre há um risco né Tá então Passamos com o terceiro tempo Uma baita volta hein Tiramos uma volta sensacional Aqui na chuva O Bottas passou ali em nono lugar Podem ver Pérez não fez uma boa volta Sainz também não Russell e Hamilton também não Nessa conseguimos Nos superar aqui na chuva hein Mano Realmente Não esperamos uma volta tão boa Ficaram de fora então Latif, Stroll, Albon Vettel e Tsunoda Parte O Q2 Vamos embora Já estamos aqui no Q2 Vamos para fechar o segundo setor Boa, boa Vambora Vamos fazendo agora Nas suas voltas E vamos para fechar Aqui a nossa Bora, 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 bora 1,27,159 Terceiro lugar por enquanto Vou voltar de boa Vai que para a chuva né Não sei Tá aí Como mais ninguém foi para a pista Passamos ali em sétimo lugar Muito bom Agora ali Sainz fez volta melhor Russell, Hamilton, Pérez Não dá né O normal é isso né O normal é isso É um sétimo, oitavo lugar Às vezes vai dar para brigar né Pelo pódio Como foi a última coisa Que foi sensacional Coisas acontecendo por aqui E aí ó As duas Alfa Romeo De novo no Q3 Sensacional Vambora mano Ficaram de fora ali Daniel Ricciardo Com Gasly Norris E Magnussen Magnussen Partiu Partiu o Q3 É, Alfa Romeo É um carro muito mais equilibrado Que o carro da Gorgel Em comparação Estava sofrendo com a Gorgel Na chuva Sete décimos abaixo E o tempo do Hamilton O Hamilton fez apenas uma tentativa Botas por enquanto ali o oitavo Só acertar o finalzinho agora Bora, vambora, vambora Gravelado a casa de um vinte e sete Quem sabe um vinte e seis alto Um vinte e sete e sete e dezesseis Pra fazer por enquanto a volta mais rápida Acho difícil manter Porém bora aqui abandonar Vamos ver Estamos todos prontos Pra corrida de amanhã Mas antes de começarmos Vamos dar uma olhada Em quem vai liderar o grid Luiz Leclerc E Carlos Sens A classificação está terminada Só falta a corrida em si Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã Não perca Tá então A primeira folha aqui no modo carreira Um vinte e sete e cento e dezesseis Volta mais rápida Leclerc ali em segundo Todos eram uma tentativa só Eles não fizeram uma nova tentativa Não sei se a chuva apertou Provavelmente Podem ver atrás Que a chuva está bem mais forte Então o que aconteceu Foi que a chuva apertou E nessa Conseguimos ali com a pista mais seca Volta mais rápida Eles não conseguiram mais nenhuma volta Então fizemos aqui a nossa primeira folha Leclerc em segundo Sainz em terceiro Verstappen em quarto Quinto Pérez Sexto Hamilton Sétimo Russell Oitavo Alonso O Bottas ficou em nono Em décimo lugar ali O Mick Schumacher E vambora hein Partiu o correr de sprint Grande prêmio Da Emília Romanha Bora lá Bem-vindos ao sprint de hoje Esse promete ser mais um fim de semana fantástico Antes da largada Vamos lembrar o treino de classificação de ontem E ver o grid de largada do sprint de hoje Ruiz se alinha na pole E Charles Leclerc Largue em segundo Analisando o resto do grid de hoje Nós temos Sainz Verstappen Sérgio Pérez E Hamilton Russell O Fernando Alonso Bottas E Mick Schumacher Ricardo Ocon Pierre Gasly E Norris Magnussen Tissunonda Sebastian Vettel E Alexander Albon Stroll E Nicolas Latif E agora é hora de ir para a pista Beleza Vamos lá então Eu nunca larguei em primeiro aqui Você larga meio que na curva Que doideira Bom Temos aqui o acerto Não tem nada a fazer Apenas combustível aqui Colocar para 6 voltas Está de boa eu acho E é isso Bora aqui voltar E vamos para A corrida sprint Bora lá Aí está A volta de apresentação Do sprint de hoje Já começou Enquanto os carros Assumem as posições no grid As equipes esperam Que suas estratégias Valham a pena No sprint de hoje Mas a pergunta é Quais equipes Acertaram na estratégia E quais erraram Feio Olá Alfa Romeo Largando aqui Em primeiro lugar Temos atrás ali As duas Ferraris As duas Redbus As duas Mercedes E vamos para a largada Beleza Vamos lá então Para a largada Tentar suportar a pressão Aqui agora Ai que é complicado Ai que é complicado Caiu o trapasso Já o carro para cima Depois do mergulho Está tão bravo Não encostei nele Vamos para recuperar O Lecán Ia ser muito difícil Suportar a pressão Ainda mais a largada Realmente a classificação Na chuva Nos ajudou muito É ilegal É ilegal isso Tudo é claro É algo muito melhor Tem que fazer Tem que colocar do lado Meu Deus Vamos dar uma zoada Embaixo Será Achamos que a parte Interior da carroceria Sofreu alguns danos Mas nada muito sério Vamos lá Cinco voltinhas A corrida sprint É mais curta Treinando que está No 25% Tá Vamos cortar De algum jeito O vácuo do Sainz Ali E deu O Lecán Já vai embora Já vai sumindo Já vai desaparecendo Vacila né mano Sei lá Às vezes Aquela batidinha Embaixo Tem a Tem a 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 O A A A A A A A A A O DRS será ativado nessa volta, você pode usá-lo quando estiver até 1 segundo do carro à frente na zona de DRS. Mas sem errar já seria difícil manter, né? Errando, então, vai virou festa. Por isso eu comemorei tanto o terceiro lugar na Austrália porque vai ser difícil. Tô sentindo demais o carro agora. Vem todo mundo colado ali, ó, o Bottas tá ali também, isso é bom. Se tivesse pra ter um jeito que o Bottas passar, chegar perfeito. Agora vai ser impossível segurar. A gente está vendo o vácuo lá. Aí não, né, Bottas? Pô. Tome esse X aí. Vale ponto, vale ponto. É até o oitavo só que pontua aqui na sprint, né, se eu não me engano. E se o Bottas me passa, o Russell me engole, né? O que tem de pneu de marca de pneu naquela Zera? É brincadeira, não. É, o Bottas vai engolir também na reta. Talvez até o Russell, tá? Vem quase aberta ainda. Essa é só a última volta, a última volta da corrida. Tentei tirar todo o espaço do Russell ali. Tá certo. Minha dúvida é o finalzinho ali, né? Aqui não tem espaço, não. Aqui também não. Tivei na reta lá, principal, é difícil passar aqui na milha romanha. A diferença com o carro da frente É de 1.7 segundos Vai, Leclerc vence Vence em casa Agora que despega Vamos, 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 vamos Boa, boa, boa Sétimo lugar É o fim da corrida Nos vemos no parque fechado Uma boa corrida, né Daria pra ser melhor, daria, mas Difícil de suportar a pressão ali Ainda mais que eu não vi quase aberto Eu errei também, né, perdi uma posição por causa disso Está bom Foi resultado ruim, não Agora vamos ver a classificação dos pilotos Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente Leva sua liderança ainda mais à frente com esse resultado Vamos dar uma olhada na tabela de construtores A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato Bem, isso encerra o sprint Agora só falta o evento principal Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã sem interrupções Então não perca Beleza, tá aí então Foi pra conta Leclerc vence oito pontos Saiz sete pontos Verstappen seis Hamilton cinco Pérez quatro O Bottas três Ficamos com dois pontos E o Russell Um pontinho ali Só pontuam os oito primeiros colocados Classificação, então estamos em quinto Bottas ali em sexto O Jordi Construtores Alfa Romeu ainda em terceira Então Por enquanto tudo muito certo Tudo muito bom E partiu agora a corrida principal Aqui no grande prêmio da Emília Romanha Bora Sejam bem-vindos novamente ao Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari Já está tudo dito no nome Este é o circuito da casa para a Ferrari E os fãs locais aparecerão com força hoje Para apoiarem sua equipe no que esperamos ser um espetáculo magnífico de automobilismo Vamos lá então para o grande prêmio da Emília Romanha Cinco quilômetros de pista em Imola com 19 voltas Nove para a direita e dez para a esquerda É bom lembrar que Imola é diferente da maioria das pistas da Fórmula 1 Porque é disputada no sentido anti-horário Espero que ninguém se esqueça disso hoje A saída da curva 18 Provavelmente será o cenário de várias ultrapassagens hoje Já que ela leva a reta mais longa do circuito E sua única zona de DRS Mas antes vamos dar uma olhadinha no grid de hoje Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila Continuando com o grid nós temos Verstappen, Hamilton, Sérgio Pérez e Bottas Luis Russell, Ricardo e Mick Schumacher Magnussen, o Fernando Alonso Esteban Ocon e Gasly Tsunoda, Vettel Lance Stroll e Alexander Albon Latif e Lando Norris larga no final do grid Com os preparativos quase terminados Vamos para a pista Novamente tenho a companhia de ninguém menos que Anthony Davidson Diga Anthony É claro que há muito desenvolvimento nos carros Entre um grande prêmio e outro Você sabe bastante sobre como os pilotos de teste e de corrida trabalham Para você, o que diferencia cada uma das funções? Pergunta interessante São duas mentalidades muito diferentes Nos velhos tempos, eles costumavam cobrir até 15 mil quilômetros de teste em uma temporada E esse papel envolveria mais trabalho com a equipe Tentando ajudá-los a melhorar o carro e pilotar o mais sistematicamente possível Para que os dados pudessem ser analisados da forma mais conveniente Porém, quando o piloto está alinhado no grid para uma corrida Tudo em que ele pensa é no que pode tirar da situação naquele dia E o carro é a ferramenta para alcançar esses objetivos Beleza Vamos lá então, mano Tirar um pouco de combustível aqui Bom, sei que o larga de pneu macio não é, mas não tem jeito Até posso largar de pneu médio se eu quiser Porém, vamos perder muito, né? Mas talvez o larga de pneu médio, viu? Talvez eu faça uma estratégia que eu estou fazendo aqui Uma estratégia inversa, vou colocar 17 E vou largar de pneu médio, mas não tem mais essa Eu estou ainda com a cabeça no 2021, né? Largar então de médio Depois colocar macio 10, 6 9, 7 Até 9, 7, viu? Boa, bora A volta de apresentação começa E o sol está brilhando antes da corrida Vai ser interessante ver como as condições do clima Podem afetar a vida útil dos pneus hoje Enquanto os carros assumem as posições no grid As equipes esperam que suas estratégias valham a pena na corrida de hoje Mas a pergunta é Quais equipes acertaram na estratégia? E quais erraram feio? Beleza, vamos lá então Largar aqui em 7 Vamos lá se posicionar a sprint E bora lá Caraca, eu já se largou muito bem, velho Nossa, segurei demais Não entretirou não, né? Pernão médio, né? Um pouco esperado isso Vai tentar manter Deu uma batidinha ali no curso de máquina Mas não quebrou nada Nossa Pernando o chulaco Ele pegou mais a zebra ali Não fiz muita questão de não quebrar o vácuo dele Também me encerrando Mas eu nem se colocou do lado Eu achei que ele ia Tirar meu carro Vai bater Quase que eu quebro embaixo Ó, boneira amarela na frente Pra uma Ferrari, hein? Uma Ferrari fora, hein? Leclerc Ih, rodou, será? Eu acho que ele rodou, hein? Vamos lá, gente Um quebrou na frente aí, mano Só eu tô de média, hein? Só eu larguei de média, ó Entre os dez primeiros, certeza que foi só eu Só eu, ó Vou salvar o vácuo dele agora O DRS agora está ativado Você está abrindo aproximadamente três décimos por volta em relação... Pela hora, Magderson Caramba, mano Não dá pra mergulhar de que tá mergulhando ali Pera vida, mano Achamos que pode ter chuva Tempo estimado de 15 minutos Não chove não, hein, cara? Pô, aquela última brincadeira do Magnussen Torramos mais um segundo 3.4 já Próxima corrida é Miami, hein, mano? Miami na fita Calma Tanto o modo carreira Como o modo Maitinho, né? Aí já vamos colocar em ordem, né? Vamos mudar as duas ali Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe É de 4.3 segundos Segurei o RS pra usar só no final ali Eu esqueci o detalhe pra proteger o médio, né? Pra fazer a curva pior ali Não sei se é uma boa estratégia lá no campeão médio Vamos saber só Vamos saber só No final, né? Vamos parar na volta 9 Eles devem parar na volta 6, 7 já, hein? Vamos abrir a asa, pelo menos Pode ser o RS, né? Faz muita diferença, mano, o RS Cheio de lombada Um toque ali, hein? Um toque ali, hein? Então não perdeu o RS É pra segurar É, porque eles começam a parar rápido, hein? Talvez entre o RS e a próxima volta já Que bom que lá na frente Todo mundo meio junto, hein? Por isso que a farra de mim Nas botes reclamam todos Eles reclamam, não Eles mergulham toda hora É, agora não vamos poder abrir a asa Aí complica Mais pra se defender, né? Que complica Começou a parar agora A galera já parou Fica muito bom Estamos chegando na hora da parada Você vai de pneus macios Vamos fazer uma voltinha de folga Aqui, né? Vamos parar na volta 9, hein? Vamos lá, vamos lá 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 Estou segurando bem o RS ali para usar uma reta. Nossa, ele é errado de novo ali. Vamos sentar nos boxes. Certo, a diferença à frente é de 7.1 segundos. Ah, o velho está pela gol de médio também? Não tinha me ligado nisso. Então pode ter parado e voltado já, né? 12 segundos, muita coisa. Olha, o Sainz meteu o pneu duro ali. É, as nuvens estão bem carregadas, parece, né? Muitas nuvens aqui na Milha-Romanha. Aqui, irmão. Vamos parar na próxima volta. Está fazendo uma boa volta. A janela do pitstop está aberta. A janela do pitstop está aberta. Para você. O que é isso? Vamos lá, apalhando essa volta, vamos ver se vai apalhar também E atrás ali, em Saez e Stroll, em Saez mesmo que tirou duro O Bottas não sabemos dele, né? Sexto, talvez, sete O Bottas não parou não, mas vamos parar agora Perfeito Bora, 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 bora O Bottas, oitava Ele voltou em nono, é isso? Pô, vai ter que ser em nono, hein? Se não morreu Vai, 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 meu Deus, isso demora, meu Deus, mano Que isso? Caraca E tudo não parou já, né? Tentar atirar na pista agora Pô, o Bottas, oitava, tava feliz já Ele tá bem frio Tentar atirar na pista Tentar atirar na pista Tentar atirar na pista Tentar atirar na pista É só o Saez, motor e dura Podia ter mais gente dura lá Parece que é um problema Eles estamos investigando Ah, não. Meu Deus, toda corrida tem problema, velho. Porra, toda corrida tem problema. Ok, tudo limpo. Prefio que as notícias não sejam boas. Parece um problema no motor. Lá vem. Tava chegando, tava encostando já. Eu senti na reta, eu senti meu carro desacelerar sozinho. Eu achei, eu achei que eu tinha acontecido e aconteceu mesmo. É o motor, já era. Toda corrida, mano. Última corrida foi a RS. Agora o motor. Nossa. Sério, Jeff? Só vamos, então. Bate na madeira é muito bom, velho. Bate na madeira é muito bom. Se não estivesse pilotando, eu bateria. Vamos lá. Se dá tudo de novo a diferença ali. Estava em 1.7, né? Ih, mano. Pode ir lá fora, hein? Briga na frente, que é muito bom. Olha que eu tô sem a RS. Olha que eu tô sem a RS. Tem combustível para cerca de 5 voltas. A combustível tá de boa. Chegamos, hein? Bem na hora da reta agora. Não posso deixar faltar a RS. Tem que carregar bem agora. Pelo menos uns 15, 13, 15. Foi 11. Vai no 11 mesmo. Tem jeito. Já tá em 6. Um de asa aberta. Pelo menos que o Gazeta também abre asa. É, sem a RS vai ser difícil, viu, maluco? Opa, opa. Eu não quis me envolver. Nessa treta. Daria até para tentar colocar do lado ali. Não, achei que ele seria arriscar demais. Não tem como mergulhar aqui, ó. Opa, errou. Errou, errou, errou. Vamos embora, vamos embora. Tá colocando o lado. Pra fazer a ultrapassada e o pé acima do Gasly. O Gasly acabou errando. Quase me leva junto, hein? Quase me leva junto, o Gasly, mano. Foi por muito pouco e não foi junto. Tanto que ele caiu, ó. Pelo menos o primeiro já. O Leclerc tá fazendo a linha. Ah, ele rodou naquela hora, né? De 1,5 segundos. Nossa, o Leclerc vai me engolir aqui. Ah, meu Deus, mano. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Começou a chover. Começou a chover. O Leclerc tá próximo do Gasly e do Ricardo, né? O Diego do Gasly tirou muito tempo, né? E aí, Romel? Ninguém para mais não, né? O Leclerc vai engolir agora. Ih, mano, a pista já deu uma zoada, hein? Não queria falar nada não, mas deu uma moiada já. O Leclerc vai me engolir agora. O Leclerc vai me engolir agora. Agora a CRS, vamos ter o que fazer lá. O ritmo tá forte, mas esses pneus precisam durar até o fim. Bom, torcei pra ele chegar ali no Ricardo. De novo, outro mergulho, ó. Tive que tirar de novo o carro ali. Foda, velho. Tira muito tempo, mano. Olha, velho. Nossa, a pista tá moeu demais. A pista moeu demais. E aí não vai desaparar, viu? Olha o que faltou, velho. Uma volta e meia, praticamente. O Leclerc vai chegar lá, hein? Tá muito molhado a pista. Molhou muito rápido, né? Não parece uma chuva tão forte. Porém, molhou muito rápido. Lembrando que fizemos a pônei na chuva. Porém, o pneu é intermediário, ó. A IS desativado. Ah, acho que ninguém vai parar não, hein? Na última volta, não faz sentido, né? Todo mundo indo embora. Nossa. Legal pra ele tentar ultrapassar e bater os dois ali. Depois do tempo deve abrir 10 minutos É até a última volta, irmão O Leclerc colou Colou ali O Alonso das Astúrias Tá ali, velho O seu jet ski Quase Então tá muito difícil Não quero perder esse pontinho, não, velho Sais, venço O Leclerc não passou na frente ainda, não Meu Deus, tá muito ruim E o Leclerc não passou, hein Caraca, muito difícil Isso aí, pelo menos um pontinho Décimo lugar Nossa Décimo lugar Aproveite a borracha e traga o carro pra casa E assim encerramos o grande prêmio da Emília Romanha Com a vitória sensacional que eles conseguiram aqui hoje Me fala, Anthony Como ele conseguiu conquistar essa vitória? Ele certamente se destacou como piloto Mostrando muita confiança na pista Eu acho que sua habilidade de se manter calmo Mesmo durante as partes mais difíceis da corrida Fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos O que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade Aí vem os vencedores Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo Ver essa equipe no topo mais uma vez Então, vitória do Carlos Sainz O resto ali foi o terceiro colocado O Verstappen ficou em segundo O Bottas foi o sexto, acho, né Nós ficamos em décimo E depois dessa etapa do campeonato mundial As coisas estão assim na tabela dos pilotos Carlos Sainz conseguiu tomar o controle do campeonato Assumindo a liderança com os pontos de hoje Então, Anthony Davidson Em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Acho que meu voto de melhor piloto do dia vai para o Lando Norris Hoje ele mostrou que merece a reputação que tem E aposto que vai para casa com razão Se sentindo todo orgulhoso Vamos falar dos construtores Também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1 Que vem ao próximo! Beleza! Tá aí, foi para a conta O grande plano da Emília România A primeira corrida sprint do modo carreira Carlos Sainz vence Verstappen em segundo Russell em terceiro Hamilton em quarto Pérez em quinto Sexto bota Sétimo Schumacher Oitavo Ricardo Nono para o Leclerc Ficamos em décimo lugar Leclerc volta mais rápido Classificação então Estamos Sainz assumindo a liderança Leclerc em segundo Hamilton em terceiro Pérez em quarto Verstappen agora é o quinto Estamos em sexto Com Russell em sétimo Bottas em oitavo Construtores da Mercedes Ultrapassou ali a Alfa Romeo Não mostra a setinha mais, né? Estamos agora em quarto A Mercedes a terceira colocada Mas... Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho